e fala rapaziada e o de mais uma vez aqui hoje comprometido vou filmar para vocês a vestiário do time aqui a estrutura aqui esse prédio aqui que a gente tá começar aqui a gente tem um do site o dia que os campos da tá chovendo tá ruim a gente treina aqui dentro quando tá muito frio vocês veem é uma área boa grande e a gente bota os golzinho aqui ela os golzinho ali e dá para fazer físico jogar bola e aí tem beisebol aqui também o softball e todo mundo usa essa área aqui ó deu lá os bagulho para de beisebol então e ali para trás é o vestiário aqui não é só o vestiário do do soccer tem vestiário das mulheres vestiário das mulheres do time do beisebol e tudo mais aí logo da faculdade banheiro aqui é o vestiário do do soccer aí pessoal vocês verem como é que é um vestiário aqui de uma do soccer aqui na faculdade nos estados unidos ó ó jogador dá um alô aí dá um alô para a câmera aí ó tô de boa mostrando aqui a faculdade aqui é meu lugar ó o jogador que é aposentou mas era aqui ó número 5 agora é um outro maluco aí ó aí a cada jogador tem seu tem seu box assim né teu teu lugar caralho para se trocar para guardar chuteira essas porra ali a tvzinha videogame que tiraram aqui quando quando acaba o treino você bota as roupas aqui aí leva para fazer o laundry né que a como é que é que você ladra e caralho lavar roupa né lavanderia aí a mostra teu locker aí filho aqui não porque você é jogador não sei tá lá vai lá 10 10 o time filho tem qualidade pai tem não né é então tá ligado aqui aqui e agora mostrar aqui o banheiro mostra não para o banheirinho o banheirinho tá limpo filho e vamos ver aqui e não tem luz aqui não viu e aí ó banheirinho Zinho é de boa aqui é o chuveirinho pessoal toma banho aqui a estrutura pessoal muito foda mano muito fera e aí o filho esqueci de mostrar o o aonde bota chuteira por isso aqui é novo aí ó geladeirinha Zinho às vezes tá com um suplemento um um para da energia aí uns sei lá as bebidas aí que coach eu vou te dar gueto a orelha essas porra e aqui os soccer boot room ó que chama o treinador na última temporada ele ele fez quartinho aqui para botar chuteira com cada jogador tem seu lugar ó aqui ó número 5 ó aqui era a minha chuteira mas aí já tiraram entendeu ó olha que fera show 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 vamos ver mostrar mais aqui vamos ver mais coisa aqui para mostrar aqui vamos ver ali são a sala dos treinadores ali é do time do do mensoca e ali da woman que é da mulher e aqui é o o dm os jogados do miguel só que tá fechado aqui ó é que a gente faz tratamento as coisas tudo balança pior inimigo no meu é a balança e é isso aí família é se vocês gostaram da finalizar o vídeo deixa um like aí se inscreve no canal vou tá trazendo mais vídeo aí mostrando a faculdade mostrando que o dia a dia meu e é isso beleza nós família